Tenho dois filhos, sou cadastrado no Bolsa Família, sou cadastrado no Cadastro Único e só recebi R$ 55,00 do PicPay, do Merenda em Casa Tenho cinco filhos e só recebi R$ 55,00 Como que eu faço para receber mais? Por que me pagaram só R$ 55,00? Meu cadastro está tudo certo, tudo certinho Validei meu cadastro, igual foi ensinado no canal do Rafael Andrade O que eu faço? Como que eu faço? E agora? Então galera, o que acontece? Se você tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, tem vinte filhos O Merenda em Casa, sendo cadastrado no Bolsa Família, no Cadastro Único Opa, quase someu o tombo aqui, tomei da rua É, o Cadastro Único É, tendo Cadastro Único, essa coisa toda Tendo todos esses cadastros que é necessário aí, que eles estavam pedindo Você só vai receber R$ 55,00 Você pode ter vinte filhos e só vai receber R$ 55,00 Se você tiver um filho é R$ 55,00 Dois filhos é R$ 55,00 É, caso de extrema pobreza O projeto é de receber R$ 110,00 É, mas isso é independente de quantos filhos você tiver O máximo vai ser R$ 110,00 No caso é o dobro Mas isso é em casa de extrema pobreza, tá? Eu tô aqui fazendo esse vídeo, respondendo rapidinho Quase someu o tombo ali Eu peço a gentileza de você que tá vendo esse vídeo aí Que tava com essa dúvida Que se cadastre no canal aí Caso se inscreva no canal, ative o sininho Deixa aquele seu super like, no caso aquele joinha assim E compartilha esse vídeo pra mais gente que tá na dúvida também, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus E depois tem mais vídeos falando sobre isso aí Tem mais informação pra vocês sobre esse merenda em casa, tá? Abraço!